O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou neste sábado que a CPI da Covid-19 explique o pedido de quebra do sigilo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. O magistrado deu prazo de 48 horas para que os senadores enviem as informações. O requerimento de autoria do vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues, foi aprovado no último dia 26 e pede a suspensão dos perfis de Bolsonaro das redes sociais. Além disso, solicita que o Google, Facebook e o Twitter forneçam dados cadastrais, registros de conexão IPs. E cópia integral de todo o conteúdo armazenado. O texto foi apresentado após o presidente dizer, em uma live, que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 estariam desenvolvendo AIDS. O vídeo foi removido pelo Facebook, Instagram e Twitter. O advogado-geral da União entrou com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o requerimento da CPI. E você, o que pensa sobre essa tentativa de censura contra o presidente da república? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal tenha bom senso.